Se eu tiver com a cara extremamente inchada, é porque eu estou gravando 5 e 15 da manhã e estou realmente morrendo de sono. Fui dormir tarde, me acordei no meio da noite, me acordei porque a primavera está barata e demorei para voltar a dormir. E, gente, estou com o olho raspo pronto, mas eu preciso gravar porque eu estou sem vídeo, né? Tenho que fazer mais um estoquezinho e gravar e conversar com vocês um pouco. E, bem, vocês lembram daquela listinha que eu já mostrei algumas vezes que eu tenho no celular salvo de vídeos que vocês indicam para mim gravar? Tem um que está no topo, que é o primeiro, que, respectivamente, foi indicado já há bastante tempo pela Thaís Santos. E eu sempre postei o Gava para gravar. E na hora que eu peguei a listinha para ver, eu li o primeiro. Aí eu li a sugestão e falei, quer saber? Chegou a vez de gravar ele. E o vídeo é A Batalha dos Últimos Livros Lidos do Mesmo Gênero. Como eu leio praticamente todos os gêneros, vamos dizer assim, eu peguei, literalmente, o último gênero lido, que foi Romance Contemporâneo. Então, eu vou fazer uma batalha dos últimos livros mais recentes de Romances Contemporâneos que eu li. Eu posso vir até com os outros gêneros, se vocês gostarem desse formato de vídeo, tá? Eu vou arrepender do feedback da resposta de vocês. Ah, eu posso vir com outros gêneros. Eu peguei, literalmente, o último gênero que eu li, que foi Romance Contemporâneo, tá? Então, eu trouxe Os Últimos, fiz uma listinha que cobre um papel, enchi ele, Os Últimos Contemporâneos que eu li. Vamos à batalha e ver quem vai ganhar. Eu já tenho uma desconfiança de quem vai ganhar, sabe? Porque esse livro ganhou disparado nos últimos que eu li, de favorito. Mas vamos assim, vamos filtrando juntos para a gente ver. Eu não peguei os livros porque eu não tive tempo para parar e procurar na estante. Então, eu vou deixar as fotinhas aqui do meu lado, tá? Para conferirmos. E vamos lá. Onde as Estrelas Terminam é o nacional da Bruna Castro. Já tem vídeo sobre ele. Ele é um livro tanto pesado que ele trata sobre abuso, tanto físico quanto psicológico. E vou equiparar com Amor às Causas Perdidas, da Paola. Que também tem um tema intenso, mas não é tão pesado quanto Onde as Estrelas Terminam. Mas é um livro que, no final, ele te traz um sorriso, sabe? Bem estilo da Paola, aquele quentinho do coração. Ele te traz aquele calor, vamos dizer assim. Enfim, vocês conseguem, estilo da Paola. Onde as Estrelas Terminam e Amor às Causas Perdidas? Deixa eu pensar. Dois nacionais, né? Coloquei, coincidentemente, dois nacionais. Tá difícil de escolher, viu? Às vezes ela some, mas tá difícil. Porque ela não tem sua particularidade. Se eu for pensar na questão mais chocante, mais impactante, Onde as Estrelas Terminam vence pra mim. Pela questão do abuso que eu falei. E tem outra coisa ainda, um plot no meio do livro em relação ao cara que abusa. Uma revelação sobre ele que torna o livro ainda mais intenso. Então eu vou colocar ele por este detalhe, tá? Onde as Estrelas Terminam. Amor às Causas Perdidas também é muito bom, mas... A questão de impacto, de te pegar surpresa e você fala, Nossa, tem mais isso ainda por trás? Vou colocar Onde as Estrelas Terminam. Um Dia em Outra Vida e Antes de Me Libertar de Você. São os dois últimos livros lidos da Faro. Este aqui, eu não tenho nem dúvida de que eu vou escolher Antes de Me Libertar de Você. Um livro que trata sobre o fim de um relacionamento de um casal que se ama e tem uma química e... Enfim, vamos dizer que são almas gêmeas, mas os baques da vida derrubaram esses dois. É um livro que mexeu e conversou muito, muito comigo. Gostei, tenho vontade de reler ele futuramente, sabe? Me ajudou muito na época que eu tava lendo. E com certeza, gente, Antes de Me Libertar de Você é um livro que eu vou indicar muito, muito, muito. Agora, Parem os Relógios e Anatomia de um Coração. E eu acho que qualquer livro contemporâneo de romance que eu colocasse com ele, o Parem os Relógios e Eliminar. Sem sombra de dúvida, gente. Anatomia de um Coração é um romance bem clichêzinho. Clicheção da tarde, mas Parem os Relógios é um livro que vai marcar a sua vida. Você vai ler, você vai ser emocionado ao começo e ao fim. Você não vai esquecer essa história, você nunca vai esquecer. Parem os Relógios, com certeza. Antes de Virarmos Estranhos e Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários, que é o quarto livro da série da Livraria dos Corações Solitários. Vamos lá. Deixa eu tentar relembrar a história de Antes de Virarmos Estranhos. Antes de Virarmos Estranhos, eles se conheceram na faculdade, por falta de comunicação não deram certo, depois eles se encontram vários anos depois, tentam se reconectar. E Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Tá, é da Monsina que ela é confeiteira e se apaixona pelo tom. Então é meio difícil de lidar com o outro. Vamos ver qual me conectou mais. Deixa eu pensar. Hum, que escolha difícil? Porque pra mim os dois foi bem ok. Acho que antes de Virarmos Estranhos. Eu gostei de Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários, mas acho que a menina fez tão de difícil sentir a hora que talvez possa ter me irritado um pouco. Eu vou dar uma arriscadinha nele. A caneta não tá funcionando. Vai, minha filha. Vai, meu filho. Risca aqui. Mais que Amigos, também um da Faro. E Evidências de uma Traição. Da Taylor & Jake Weiss. Sem sobra de dúvidas, Evidências de uma Traição. É um livro, meio que uma novela muito curto e gostei bastante. Não gosto de livros sobre traições, mas esse livro aqui, ele é incrível também. Ele trata sobre relacionamentos de casais. Ele aborda os dois lados, sabe? Que estão sendo traídos, na verdade. Não somente... Muito pouco quem está traindo, mas quem está sendo traído. Foi essa a questão. Por isso me ganhou essa história. Os dois lados que estão sendo traídos. Eles conversam entre si. E a gente conhece a fundo o casamento, o relacionamento dos dois com os que estão se traindo, sabe? Enfim, amei. Com certeza, hein? Depois das Brases, 50 tons de cinza. Acho que eu nem preciso responder, né? Não vou nem falar. Só vou tirar fotinho e deixar aqui pra vocês verem. Eu acho que qualquer livro, talvez... After. Não, acho que talvez 50 tons de cinza, Gangaíra de After. Mas com muitos livros, tiraria 50 tons de cinza, né? Não vou falar a verdade. Vamos pra segunda rodada. Onde as Estrelas Terminam e Uma Mornada Tradicional. Bem, Uma Mornada Tradicional foi um livro bem divertido. Também da Faro, porque eu recebi ele. Ele é um romance clichê, mas foi bem divertidinho. Aquele livro que chega no final, assim, tem aquela cena na chuva, em que eles conversam pra tentar se entender, sabe? Uma cena clichê, uma cena tão gostosa que a gente gosta, sabe? De ver e falar. Ai, que cena gostosa, sabe? Ai, que vontade de vivenciar. E Onde as Estrelas Terminam. Eu acho que dessa vez, eu vou eliminar Onde as Estrelas Terminam, tá? Vou tirar um pouco de história pesada e deixar uma coisa gostosa pra ler. Então, vou deixar uma olhada tradicional. Antes de me libertar de você, parem esse relógio, gente. Agora pegou pesado. Dois livros que eu amei, mas que eu amei mesmo, gente. Pegou pesado, mas eu ainda assim, já sei a minha escolha. Eu tô falando que eu já sei qual que vai ganhar, mas eu vou fazer com vocês. Eu tenho que tirar Antes de me libertar de você. Esses livros estão no topo. Pare e seu relógio tá no primeiro, Antes de me libertar de você tá no segundo, mas eu vou tirar Antes de me libertar de você. Porque realmente, Pare e seu relógio, esse foi livro que me tocou muito. Antes de virarmos estranhos e evidências de uma traição. Vou tirar Antes de virarmos estranhos. Com certeza, Evidências de uma Traição. É um livro que ele conversa, sabe? Com casais, no relacionamento. Então, ele vai disputar com muitos livros. Depois das brasas e Uma Mornada Tradicional. Assim, Depois das brasas, eu gostei bastante do começo, porque ele foi pesado. Foi uma história que já no começo, ele já te pega e te dá um chacoalhão, porque ele é pesado, ele é triste. Tem mortos no começo. Não tem spoiler, porque os protagonistas pedem seus cônjuges no começo. Pede tudo. Então, eles têm que se recompor. Então, o começo é bem difícil. Mas, Uma Mornada Tradicional, eu gostei tanto. Ele foi tão gostosinho. Ai, que dúvida, gente. Mas eu acho que eu vou ficar com Depois das brasas. Riscar o Amor é nada tradicional. Parem os relógios e Evidências de uma Traição. Parem os relógios, sem sombra de dúvidas. Tchau, Taylor. Você é curtinho, mas parem os relógios. Com certeza, tira qualquer um. E agora o ranking, gente. O ranking. Sobrou só dois. Parem os relógios e Depois das brasas. Eu já sei minha escolha, mas vocês sabem. Vou deixar as fotinhas aqui enquanto eu falo com vocês, tá? Vamos começar um pouquinho. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vai pensando, tá? Qual vocês acham que eu vou aceitar? Deixa mais um gênero aqui, que logo eu trago então. Eu faço mais uma disputa de algum gênero. Fantasia, romance de época, thriller, livro jovem. Enfim, todos os gêneros aí que vêm na cabeça de vocês. Se vocês se interessaram, coloca aqui que eu gravo, tá? Vamos à resposta então. Sem sombra de dúvidas. Eu já sabia antes de começar esse vídeo, gente, que Parem os Relógios ia ganhar. Até agora, ele é o melhor livro que eu já li. Este ano é longe de muitos que eu já li, sabe? Há muito tempo. Parem os Relógios é um livro que me marcou muito. E acho que ele vai marcar a minha vida de leitura. Se tornou um dos favoritos da vida. Se você quer saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui. Mas Parem os Relógios, gente. No caso da história, né? Você perder sua companheira. Você tem que seguir a vida. Sabe aquela pessoa que é só uma gêmea? Sabe? Você sabe que ela realmente é a sua outra metade. Você não ir sem ela. Você acompanhar a pessoa decaindo, a pessoa... Muita gente passa por isso, né? Eu tô falando, às vezes você tá me ouvindo. E revivendo o que você tem passado com alguma pessoa. Mas eu ainda não passei. Mas a história foi contada de uma forma tão cruel. Que você vê seu companheiro, seu companheiro definhar na sua frente. É muito duro. Foi como se eu tivesse passado. Sabe? Eu sei que na vida real é muito pior. Mas a forma que a autora escreveu é como se eu tivesse passando na pele do personagem. Sabe? Perdendo aquela pessoa. Sentindo a dor de olhar pra ela e falar pra ela. Eu não quero te pedir. Eu não quero que você morra. Eu não quero. E a pessoa olhar pra você e tipo... Eu não posso fazer nada. Eu também não quero morrer. Mas eu não sei o que fazer. É muito duro você ter sonhos. Você querer ter um filho. Olhar pra um bebê, pra sua sobrinha e falar... Eu não vou ter o meu. Tinha umas cenas assim que me marcou. Mas sabe o que eu tô falando pra vocês. A pessoa tenta respirar, não consegui. É um livro que vale a pena ler. Quando eu tiver sempre oportunidade, eu venho falar. Eu vou indicar ele pra vocês aqui. Tô falando um pouquinho mais, porque como ele venceu... Tô falando um pouquinho mais dele. Mas parem essas lojas só pra salientar. É um dos meus favoritos. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Aguardo aqui os comentários de vocês. O que vocês acharam. Quais são a opinião de vocês. Desses que eu eliminei. Vocês não eliminariam. Vocês deixariam. Qual seria a escolha de vocês. Desses que vocês... Se vocês já leram alguns. Siga nas redes sociais, né? Pra gente se aproximar, se conhecer. Principalmente pelo Instagram. Guardo vocês lá pra vocês. Vem conversar comigo. Puxa papo. Demora o pouco pra responder. Porque minha vida é corrida. Mas eu respondo. Não deixo ninguém no vácuo, tá? Só não vem com gracinha. Tem umas pessoas que vêm meio que com gracinha também. Enfim. E até o próximo vídeo. Tem mais coisa pra gravar. Até mais.